Entre as quase 300 espécies, cerca de 300 espécies de plantas que eu tenho aqui no viveiro, eu tenho essa aqui, filodendro. Ela está um pouco suja, eu arranquei ali ela, né? Ela fica assim nessa posição e ela vai crescendo enfileirada, ela cresce tanto em cima de um substrato, de uma árvore, como também no chão e ela vai fazendo essa fila de folhas, né? Aqui no sítio é de área de mata nativa, é uma planta ornamental em que ela desenvolve naturalmente aqui na região. Mas o ideal, quem for cultivar ela e plantar, é tê-la em lugar que seja mais úmido mas quanto à sombra, eu vejo ela muito forte na sombra e também muito forte na área do sol. Esses tipos de folhas em que ela tem reservatório de água, você está vendo? São folhas que são resistentes a períodos de seca. Toda planta que tem essas folhas assim, grossas, é que ela armazena água no seu interior. Então eu vendo aí pelas redes sociais, o filodendro é usado em alguns jardins temáticos de mata atlântica, né? A pessoa que é um canteiro só de mata atlântica e põe esse tipo de planta, filodendro da mata atlântica. É uma família de plantas que inclui a babosa, o pacovar e etc.